Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre o diário de gravidez da semana 6. Hoje eu completei 7 semanas e eu vim aqui mostrar o que eu tô tomando e as mudanças que aconteceram. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aí em inscrever-se, tá? Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação, comenta aqui embaixo porque eu adoro ler o seu comentário. E bora pro vídeo! Bom, a minha consulta com obstetra seria dia 19 de março, porém, ontem né gente? Eu fui fazer um tração e descobri que eu tô grávida de trigêmeos univitelinos. E nisso eu liguei pro AP Vida pra me encaixar aí no alto risco e eles já pediram a antecipação da consulta para que a médica pudesse me encaminhar pro alto risco. Então hoje eu fui pra consulta, a médica anotou aqui algumas coisas de uns exames que eu já tinha feito, né? De sumário de urina, hepatite, blá blá blá. E tá tudo aqui já anotado no cartão do pré-natal do AP Vida. E ela já anotou aqui, né, a primeira ultrassom que ela considerou essa que eu fiz ontem, né? Bom, tô tomando esse remédio aqui pro enjoo. Tem que ser dois dele por dia, mas como eu tô com muito, muito enjoo, ela pediu pra eu adicionar o Plamete, Plamete, pra tomar ele aí, é... Esse aqui é de meio-dia, um desse de manhã e um desse de noite, pra poder aliviar no enjoo. Se eu sentir gases, desconforto, é pra eu tomar o Simetcona. Continuar tomando o ácido fólico, que tá até acabando, vou comprar mais. E como são trigêmeos, eu já posso começar a tomar vitamina. E essa aqui eu tinha comprado e só ia começar a tomar depois das 12 semanas, mas como são trigêmeos, eu tenho que começar a tomar já de hoje. Então eu já vou começar a tomar. E, infelizmente, eu vou começar a fazer o uso dele. Que é o Ultragestan de 200mg. É um remédio bem caro, só vem 14 cápsulas. E eu vou ter que botar dois por dia, né? Um de manhã e um de noite. Até mais ou menos a metade da gestação. Esse aqui vai ajudar a não ter sangramentos e tal, né? A evitar aí perder os bebês, que não é o que a gente quer, claro. E já comecei hoje o uso. Cada caixinha dessa custa, em média, 47, 55 reais, por aí. Vai ser um gasto a mais, né? Porque eu vou ter que usar até o fim da gestação. E ela passou aqui, né? Hoje. E eu já corri lá pra comprar. Ela também me deu uma nova lista com orientações sobre o pré-natal e a gestação. Mas ela falou que no alto risco eu vou receber outro, né? Eu tinha recebido uma parecida dessa no pré-natal anterior, né? Que foi com a enfermeira. Mas ela me reforçou isso daqui. E eu também vou estar podendo tomar aí o meu remédio de ansiedade, que é o Fluxene, né? Que é um ansiolito que ela falou que não tinha problema tomar durante a gestação. Mostrei pra ela aqui as ultrações, né? Que eu fiz e tal. Os exames ela conseguiu visualizar lá mesmo sem eu imprimir. Depois eu vou imprimir todos. Quando eu tiver um tempinho de ir lá no laboratório, que eu não tô conseguindo imprimir aqui em casa. Falou que o beta tava bom, que aparentemente eu tô super bem. E pediu pra eu repetir a ultra, né? Porque ela falou que daqui a uma média de 10 dias é pra eu repetir a ultra. 10, no máximo 15. E depois eu vou ter que fazer a transnucência no cal, que é de 12 semanas, 13 semanas, né? Porque a transnucência vai ser dos 3, né? E eu já tô ali com a guia da transnucência. Essa ultração que ela passou, o plano não vai cobrir, mas a transnucência provavelmente vai, porque é 3 meses pra cobrir a transnucência. E justamente eu faço 3 meses de plano em abril, que é quando eu tô completando ali próximo da data de 13 semanas. Então assim, vai dar pra fazer pelo plano. E eu vou agendar. E no mais é isso. Estou sentindo muitas cólicas. Muitas cólicas. Vou no banheiro, nada. É só cólica mesmo. É uma cólica fina como se fosse menstruar, sabe? Muita lezeira. Muita sensação de desânimo. O que não é normal, assim. O que não deixa de ser anormal, né? Tipo, é bem comum isso na gravidez. Sensação de desânimo, enjoo, dor de cabeça, cólica. Tudo isso é normal. E eu acho que independente de trigêmeos ou não. Mas eu acho que o enjoo tá muito forte. Eu tô muito ruim pra comer. Muito, muito ruim pra comer. Mas é isso, né? Ok. Tô conseguindo comer dentro do mais saudável possível. Escolhendo muito, mas tô. Faço um esforço. Como bem devagar. Tô tomando bastante água geladinha. Porque a água dá uma aliviada, né? Nesse sintoma de enjoo. E essa semana não aconteceu nada demais. Graças a Deus. Eu não tive nenhuma intercorrência de sangramento nem nada. Espero que permaneça assim. Sei que a gestação de gêmeos, trigêmeos, né? Múltiplos. É uma gestação que, por si só, já é considerada um alto risco, né? Porque é tudo mais sensível. É bem provável que tenha indução de parto. Que parto seja prematuro. Que eu precise ficar internado. Que os bebês precisem ficar internados. Mas isso tudo é suposições. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente tem que viver um dia de cada vez. Aproveitando cada dia, né? Eu tô muito feliz. Choro muito. Digo mais uma vez. Não de tristeza e sim de felicidade. Em saber que eu fui escolhida. É realmente um presente de Deus. Uma dádiva sem tamanho. Algo que eu nunca imaginei na minha vida. Algo desse nível. Algumas meninas pediram aí pra eu tentar fazer um chá virtual. Eu tô pensando sobre o assunto. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Porque todo mundo fala. Bruna, você vai precisar de muito apoio. Porque já tinha quatro crianças. Mais um, tudo bem. Mas mais três de uma vez. É muito intenso. Porque é fralda pra três. Lenço, pomada, leite, roupa e tudo. E assim... Tá tenso. Tá tenso. Então tudo isso dá muito medo. Não vou mentir. Tudo isso dá um medo. Você fica assim, né? Meio que... Meu Deus. Já comecei a seguir várias pessoas que têm múltiplos. Compartilhe minha história com essas pessoas. Para que eu tenha uma rede de apoio de outras pessoas que estão no mesmo barco que eu. E divulgue aí a minha história. Porque realmente, quanto mais ajuda eu tiver, melhor. Mas sei que Deus vai providenciar tudo. Independente disso. Eu estou aqui tentando fazer a minha parte. Para já começar a ver as coisinhas. Vou fazer essa outra. Por ser trigêmeos, parece que a outra vai ser mais cara do que o normal. Eu vou ligar para saber mais ou menos sobre isso. Estou muito ansiosa. Se normal você já fica ansiosa, imagine de trigêmeos. Trigêmeos. Eu estou muito ansiosa. E estou orando, estou orando. Estou aqui com um pensamento positivo. Que os meus três filhos ou filhas, porque serão idênticos do mesmo sexo. Deixa também aqui sugestão de nome. Porque eu só estava preparada para o nome. Agora são três. Não sei como é que eu vou identificar cada criança. Deus! Eu não sei. Mas ok, gente. É muito animador tudo isso. Dá um frio na barriga. É surreal. Mas ok. Ok. Enxovar eu vou ter que fazer antecipado. Eu não sei se eu vou conseguir ainda fazer a sexagem fetal. Eu acredito que sim, porque são univitelinos, né? Não sei. Vou ligar para o laboratório para saber, né? Se vai dar tudo certo para fazer. Ah, está marcado para o dia 17, né? A sexagem. Não sei se eu vou conseguir fazer. E também eu sei porque, assim, é um gasto a mais, né? 250 a mais e eu tenho essa ultra para pagar por fora. Realmente, agora eu vou poder... Vou ter que economizar em tudo, no máximo, para poder comprar as coisas dos bebês. E orar que eles venham com muita saúde, que eles estejam se desenvolvendo bem, que não aconteça nada com nenhum deles, que os três venham para esse mundo para nos completar e para fazer da nossa família ainda mais unida. E que eles venham com saúde. Que é só isso que importa. O resto a gente corre atrás, né? Que eles venham com saúde no tempo de Deus. E eu confio muito em Deus, que não vai acontecer nada com nenhum desses três anjos que estão aqui em meu ventre. Pois se ele deu, ele se responsabiliza. E eu estava ouvindo, né? Aquele hino da... Existe uma sabor de mel, né? Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo, Deus lhe mostra uma solução. E até me falar desse hino, me emociona, porque realmente é Deus falando a todo momento que Ele está conosco, que Ele está presente. E que vai dar tudo certo. Então é isso. Um grande beijo. Continue me assistindo aqui, hein? Essa semana eu ainda venho com mais vídeo, porque agora eu estou querendo gravar vários vlogs aí para vocês acompanhar bem de pertinho todo o passo a passo dessa gestação maravilhosa. Deixe seu like, tá? Não esqueça. Grande beijo. Tchau, tchau.